Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é mapa de cotações para gestão condominial. Os nossos convidados de hoje são Paula Oliveira, síndica profissional de Belo Horizonte, síndica de sucesso. Bem-vinda a São Paulo, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Ricardo, pelo convite. Eu que agradeço. E Rogério Tacitani, síndico profissional, síndico 5 estrelas, recorrente aqui no programa. Bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Paula, a começar com você. O que é o mapa de cotações? Então, Ricardo, diante das dificuldades de você equalizar as propostas, eu senti uma necessidade e minha equipe de criar umas planilhas, estabelecendo critérios para que a gente consiga comparar as 3, 4, 5 propostas que a gente recebe no dia a dia. Seja de cotação de serviço ou mesmo aquisição de produto ou equipamento para o condomínio. Então, você criou umas planilhas e para cada serviço ou para cada compra tem critérios ali adotados, é isso? Isso. Exemplifica para a gente algum... Por exemplo, um caso recente que a gente viveu lá foi a questão de ventiladores para a academia. Então, marca, modelo, a potência, até que ponto que o vento atingir, a metragem, tudo isso a gente teve que analisar, buscando aí equalizar para comparar a questão de preço e dar o melhor custo-benefício para o condomínio. Rogério, tem muito problema a gente ver dentro das administradoras, chegam alguns pedidos de condomínio, eu quero uma televisão, mas quantas polegadas? É um exemplo, mas tem televisões de, sei lá, 17, 16 polegadas, tem televisões de 90 polegadas. E quando a gente fala de serviços, pior ainda. Queria que você passasse um pouco sua experiência nessa parte de receber demandas ou de ter demandas e como passar essa demanda para, ou para vocês realizarem a cotação, cotações vocês como síndicos, ou mesmo com a ajuda da administradora. É, existem vários tipos de demandas, como você falou, né? Existem commodities, né? Que você fala assim, ah, eu quero uma TV de 40 polegadas, 4K. É muito simples de cotar. Você vai ter uma diferença de marca, no máximo, né? Consumo de energia, vai ter alguns detalhezinhos, mas é uma coisa commodity. Tem serviço, que é uma coisa mais complicada. Você vai contratar uma administradora para te auxiliar na sua gestão, por exemplo. São diversas variáveis que você tem que considerar e nem sempre o preço é determinante, né? Então, você faz, você monta toda uma planilha, você monta os diferenciais de cada uma. Só que, no final das contas, você tem que ver o quilo que você mais precisa, o quilo que vai fazer o diferencial para o seu condomínio, né? Então, não é tão simples contratar serviço, é mais complicado. Colocar critérios para serviço. Colocar critérios para serviço é mais complicado. Sempre vai do que você está precisando mais, né? Às vezes, você precisa mais de um... Vamos tomar o exemplo de uma administradora, vai, para facilitar a coisa. Você precisa de uma administradora com RH mais atuante, ou uma administradora que tenha esse serviço de cotações mais atuante. Depende da sua necessidade, que vai complementar o seu serviço de síndico, né? Paula, essa parte de subjetividade para o mapa de cotações, como que se adequa? Eu sempre penso assim, qual que é o item indispensável que a gente tem que ter em todas? Eu sempre tento me balizar por isso. A questão, por exemplo, de instalação de ar-condicionado, que foi, para mim, ultimamente de um condomínio, foi um tormento, assim. Porque em qual localização, a potência... Claro que a gente teve o auxílio desse condomínio em específico, tem a comissão de obras bem atuante. São formados por engenheiros e nos deram suporte. Mas o critério é o indispensável. O que é que naquele momento é indispensável para o condomínio? O que é que tem que... prevalece? E aí, diante disso, a gente vai escalonando e estabelece a compra final, por exemplo. Tem uma pergunta que é importante. Algumas coisas são muito difíceis de você, de nós, como síndicos ou como administradores, ou mesmo um corpo diretivo ou uma comissão de obras, definir. E a maioria das vezes, nós definimos. Nós, eu digo genericamente falando. E quando nós definimos, nós erramos muitas vezes. Eu dou o exemplo de... Eu falo muito em sala de aula, na questão de controle de acesso. O que tem de condomínio que contrata o controle de acesso errado, uma empresa que não é boa, um fabricante que não é bom, e jogou no lixo 50, 70, 100 mil reais. Aí vem a pergunta. Um consultor para algumas coisas. Você, por exemplo, um consultor de segurança para te falar qual o melhor sistema. Ou um consultor de ar-condicionado. Você dá um exemplo que, a priori, é um exagero e, a priori, é um custo jogado no lixo, mas que, muitas vezes, pode resolver esses pontos futuros de jogar todo o dinheiro no lixo, né? É, eu acho assim. Nós temos que ter multi-habilidades por ser síndicos, mas a gente não sabe tudo e nem tem como saber tudo. Por exemplo, ela deu o exemplo do ar-condicionado. Chega um técnico de ar-condicionado e fala, você vai colocar nessa parede, com essa metragem de estrutura, tal, não sei o quê. O outro chega e fala, não, você tem que colocar outro modelo no teto, com essa metragem de estrutura, e você fica meio vendido. Controle de acesso é uma coisa muito simbólica, porque você colocou aquele, se não servir, você joga fora e contrata o outro, né? A gente, sempre que possível, a gente tenta incutir essa ideia no corpo diretivo e no condomínio de ter uma pessoa de confiança, que não vai participar da licitação, da concorrência, que vai nos indicar, porque a minha gente tem que ir. Se definimos o escopo da obra, aí a gente vai para a cotação para definir quem vai ser o contratado. Isso, para a gente, é fundamental, porque, como você falou, no primeiro momento é um custo que não deveríamos ter? É, mas pode economizar um dinheiro absurdo lá na frente de você ter que simplesmente pegar tudo aquilo que você gastou e jogar fora. Esse é o caminho, Paula? Sim, e uma coisa que eu percebo também, pelo fato de atender vários condomínios, às vezes uma experiência em um condomínio, ela te auxilia no outro. Não necessariamente você vai, né, cada condomínio tem uma forma, tem uma área de lazer diferente, ou os moradores pretendem algumas determinadas escolhas, né? Mas acho que a experiência também do síndico, por estar em contato com esse mundo o tempo inteiro, ela facilita, inclusive, a compra, da criação do escopo também. Número de orçamentos, né? Geralmente, três orçamentos, cinco orçamentos, qual que é a visão de vocês nesse sentido? Até que na pauta, o pessoal que me ajudou a fazer a pauta colocou, ah, existe uma obrigatoriedade de número de orçamentos? Às vezes a convenção até, não sei se vocês já viram, às vezes a convenção até exige, mas não é uma coisa habitual, né? Não existe nenhuma legislação e não existe uma convenção, quer dizer, a maioria das convenções não exigem. Como que vocês tomam esse procedimento? Olha, eu tento sempre ter pelo menos três orçamentos, mas não é, como você falou, não é uma obrigatoriedade. E dependendo do tipo de contratação, por exemplo, eu já cheguei a fazer 12, 14. Você não tem que se basear num número fixo e falar, ah, fiz três, tá bom, só pra cumprir tabela e bola pra frente. Você tem que sempre procurar o que é melhor para o condomínio, né? Então, se de repente é um serviço ou um produto que tem muita gente que oferece opções diferentes, características diferentes, você tem que buscar todas as opções pra trazer pra aquele condomínio, pra eles decidirem o que é melhor pra eles, junto com você, assessorando, obviamente. Mas essa, muitas vezes você não consegue nem os três, dependendo do tipo de... Por exemplo, você precisa comprar um computador de uma marca X, que é indicado pra fazer o controle de acesso. Aquela marca X só é vendida pelo fabricante direto pro condomínio, então você não tem como fazer três. Você tem que estar junto com o seu corpo diretivo, com os conselheiros, e falar, olha, gente, a gente vai por esse caminho, tá todo mundo ok com isso aqui? Ok, então vamos seguir nessa direção. Não existe uma obrigatoriedade, mas o síndico profissional, principalmente, é sempre interessante que ele, quanto mais, melhor, né? Paula, a gente pode falar que o mapa de cotações, ele é uma coisa, um critério que a gente faz pra criar parâmetros, mas mesmo assim, cada item tem uma especificação, não dá pra tratar tudo da mesma forma, a gente precisa tratar de maneira específica? É, não dá. Algumas coisas, acredito que você consiga padronizar, por exemplo, a questão do ventilador agora que a gente teve, com certeza a gente já conseguiu estabelecer alguns critérios, ar-condicionado, alguns critérios também, mas não dá pra você... Acredito que alguns itens são básicos, né? Mas, principalmente, na parte de serviço, eu considero de questão de contratação de serviços, de obras e tal, alguns critérios são básicos, mas, de forma geral, existe uma variedade aí de itens, né? Porque, às vezes, é uma lixeira pra uma área, às vezes é um vaso de planta, que estuda, assim, o dia a dia, você fala assim, nossa, mas e aí, como é que eu vou fazer? Qual que é o gosto? Qual que é o padrão que eu vou adotar aqui? Tem algumas perguntas pra vocês que eu já vou deixar no ar, e vocês vão responder no segundo bloco. Primeira, pra já colocar vocês contra a parede, corrupção. O síndico fez a obra e trocou o carro, a gente ouve muito isso, né? Síndico, eu brinco em sala de aula, que já é olhado com preconceito de que é... A gente sabe que isso é uma... Existe, mas é uma minoria absoluta. Um outro ponto, a gente até conversou fora do ar, sobre as administradoras também terem parcerias, né? Que eu chamo também, afirmo de corrupção, algumas parcerias que existem, então eu queria tratar desse assunto delicado com vocês. Queria falar também de compras recorrentes, né? Que é uma coisa que também tem que ser criteriosa, mas dá pra gente facilitar. E aí entrar mais alguns detalhes, o quanto vocês podem gastar como síndico, podemos usar o fundo de reserva... Bom, segundo bloco vocês me respondem. E você que está em casa, sexta-feira, essas respostas e muito mais. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho